Vento de Maio Apenas para chover no meu pique-nique Assim meu sapato, coberto de barro Apenas pra não parar, nem voltar atrás Chegou de repente o fim da viagem Agora já não dá mais Vento de raio, rainha de maio Estrela cadente Chegou de repente o fim da viagem Agora já não dá mais pra voltar atrás Rainha de maio Apenas para chover no meu pique-nique Assim meu sapato, coberto de barro Apenas para não parar, nem voltar atrás Rainha de maio Qual é o meu pique-nique? Apenas para chover Isso eu escuto no rádio do carro A nossa canção Sol, girassol e meus olhos abertos Pra outra emoção E quase que eu me esqueci Que o tempo não para Nem vai me esperar Vento de maio, rainha dos raios de sol Vão, nunca fique Estrela cadente E até nunca mais Não te maltrate Sem ter te contar O que não tem mais vez Nem lembro teu nome, nem sei Estrela cadente Estrela cadente Estrela cadente No fundo do mar Vento de maio, rainha dos raios de sol Chegou de repente o fim da viagem Agora já não dá mais pra voltar atrás Rainha de maio Qual é o teu pique? Apenas para chover No meu pique-nique Assim meu sapato Vou perto de barro Apenas pra não parar Nem voltar atrás Rainha de maio Qual é o teu pique? Apenas para chover No meu pique-nique Apenas para chover Apenas para chover Na minha tele Legenda Adriana Zanotto